Ai gente, sério, eu não aceito isso, eu não quero, no meu parquinho, toda minha brincadeira, eu gosto tanto disso, mas eu não posso deixar isso acabar, a minha mãe tem que me entender, ela sabe que eu gosto muito daqui, eu cresci a minha vida inteira, essa foi minha primeira casa, eu não consigo viver longe daqui, eu amo tudo isso aqui, isso aqui é minha vida e eu preciso disso, eu não aguento mais isso, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui, eu preciso daqui, eu preciso, filha, a gente precisa conversar, não é isso, não precisa me explicar mais nada, você quer me levar pra longe, na verdade, você quer que a gente vá pra longe, filha, você precisa me entender, a gente tem que ir embora daqui, não é uma opção, a gente vai embora e pronto, final, você tem que me entender, não é uma opção só sua, Mãe, você precisa me entender, a gente cresceu aqui, eu preciso viver aqui, não importa, a opção é minha e a gente vai ir, filha, a gente vai ser feliz e vai dar tudo certo, Ah, tudo bem mãe, se dá tudo certo, então eu vou, mas, eu estou muito triste com isso, minha casinha, meu quartinho, eu vou sempre amar você por tudo, ah, eu amo toda essa casa, todos os cantos, o meu computador que a minha mãe me deu no meu primeiro aniversário, tudo isso aqui, eu vou guardar com muita lembrança, Vamos filha, a gente já tá atrasada, oi, Luan, é você? Sim, é o que você quer. E aí filha, como você tá, como tá a sua faculdade, o seu trabalho, então, tá tudo certo aí com você? Sim mãe, por que tá tudo certo? Então filha, eu não sei como falar isso pra você, mas a gente vai ter que se mudar e eu preciso de ajuda. Tá bom mãe, já tô chegando aí. Vamos mamãe, o caminhão de mudança chegou. Vida nova, carro, esperanças. Vamos mamãe. Mamãe, estamos chegando? Sim filha, estamos chegando, já estamos aqui na frente, já pode até descer. Que casa é essa? Nada!